Além do aumento do IOF, a Raquel Landin, nossa analista de economia, destaca para a gente os assuntos que a gente precisa manter a atenção nessa semana que está vindo. O que você destaca, Raquel? Vamos lá, Evandro, preparei uma telinha aqui para nós. Amanhã, logo cedo, temos a divulgação do boletim Focus. As expectativas de inflação vêm subindo semana a semana há quase seis meses e os principais vilões são os combustíveis e a energia elétrica. Na última segunda-feira, as estimativas para o IPCA de 2020 alcançaram 8%, perdão, de 2021 neste ano e 4% em 2022. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados pode votar o requerimento de urgência para prorrogar a desoneração da folha de pagamento. O projeto prevê a manutenção do benefício para diversos setores até 2026 e pode ser significar um baque para as contas públicas, já que este gasto não está previsto no orçamento do ano que vem. Na quarta-feira é dia de decisão do COPOM, o Comitê de Política Monetária. Semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, surpreendeu os investidores e disse que não pretende mudar de rumo a cada indicador ruim de inflação. Os investidores, então, voltaram a apostar numa alta de 1% para 6,25% na taxa Selic. Na sexta-feira é a vez da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, definir a bandeira tarifária de outubro e não devemos ter surpresas. Diante da crise hídrica, a ANEL certamente vai manter a bandeira de escassez hídrica excepcional que foi criada recentemente pelo governo. Não tem data definida, mas nesta semana vale ficar atento na divulgação da arrecadação, nas negociações políticas entre o governo e o Congresso para resolver um impasse dos precatórios, porque dessa definição depende a criação do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo Bolsonaro. Evandro.